A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não há nenhum problema. O que é isso? Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso, e você pode fazer isso. Então, o que é que o povo se tornou, é que o povo se tornou, Então, a gente tem que fazer isso. Obrigado.